No dia 24, eu li Euridice, do José Lins do Rigo, romancista brasileiro. Este não é um romance do seu Ciclo do Nordeste, ele tem vários dentro desse gênero, mas aqui é um romance urbano, um romance psicológico até, o Euridice. Mas, embora ele apresente a infância do seu protagonista narrador, todas as coisas que aconteceram com ele e que o marcaram, o traumatizaram até na infância, a mãe que o rejeitava, a afeição que ele só tinha de uma irmã mais velha. Eu acho que quando ele faz a passagem para a vida adulta desse protagonista dele, que é o personagem que conta a história, você deduz que tem alguma coisa a ver aquilo que aconteceu com ele, com o seu comportamento, as suas cismas, as suas obsessões já como um jovem adulto. Mas eu acho que mesmo assim não está bem casado, bem elaborado, essa passagem, essa ligação entre o passado e o presente, entre a infância e aquilo que acontece com o herói e aquilo que ele se torna na vida adulta, as suas obsessões, as suas dificuldades, os seus entraves por conta disso. Alguma coisa nesse romance, para mim, não funcionou bem. E eu gosto do José Lins do Rei, eu gosto de outras coisas dele que eu li. Mas é bem escrito, mas para mim ele, vamos dizer assim, mal sucedido, não chegou ao que poderia ser. Aí, no dia 25, na segunda-feira, eu li esse volume da coleção Pensamento e Vida, Dante Alighieri, poeta filósofo, que é um apanhado mesmo da vida e da obra do poeta Dante, o maior da literatura italiana, autor da maior obra de literatura italiana, que é a Divina Comédia, mas ele tem outras obras também. E esse é um dos aspectos positivos desse voluminho. A gente tem aqui um resumo biográfico do Dante, que é muito bom, inclusive para explicar aquelas querelas de política na Itália da Idade Média, na época em que o Dante viveu, na Alta Idade Média. E aí a gente fica entendendo aquilo de guelfos, de guibelinos, como é que aquilo funcionava e como é que alguns deles se dividiram em outras partes, e as suas rivalidades, as suas opiniões, por que eles se confrontaram. Enfim, você tem uma boa explicação bastante clara na parte biográfica desse volume, que cuida bem disso. É um resumo biográfico do Dante, mas é um bom resumo. Só que quando chega nas obras, porque esse voluminho dessa série se propõe também a comentar e colocar trechos das principais obras do artista, você tem um bom comentário sobre a vulgar e eloquência, sobre da monarquia, sobre o Vida Nova, que é a obra de juventude do Dante, sobre o convívio ou banquete, dependendo da tradução. Mas a obra principal da Divina Comédia, eu achei que esse livro não dá conta. Ele trata de uma forma extremamente superficial, inclusive nos trechos que ele apresenta, são muito curtos, são muito breves, e não é porque não existam traduções, até em domínio público, como a tradição do Xavier Pinheiro, que poderia ter sido utilizada aqui, não foi? E aí eu achei que nesse ponto o livro falha. Ele é bom para nos apresentar o Dante, nos apresentar a sua vida, que está bem colocada, como eu falei, especialmente o envolvimento do Dante com a política, e por que ele acabou sendo exilado, e por que depois ele não conseguiu voltar para Florença. Tudo isso está bem explicado. E as outras obras que ele escreveu, inclusive as outras obras de poesia, mas a obra maior do Dante está tratada muito por cima, muito por cima. Isso não me satisfez. Não aconselharia esse livro para quem quiser ter uma boa introdução à Divina Comédia. Não serve. Aí no dia 26, terça-feira, eu li Sombra Severa, do Raimundo Carreiro, escritor brasileiro, nunca havia lido. É um escritor contemporâneo. E a escrita tem qualidade, sim, dá para perceber. Tem uso de simbolismos aqui. Os personagens, a maioria deles, não todos, mas os principais, os principais, têm nomes bíblicos e têm um sentido, porque os seus nomes são tirados da Bíblia, né? Os seus nomes praticamente revelam aquilo que vai acontecer com eles, ou aquilo que eles vão fazer a determinada altura da história. Mas eu passei a maior parte da leitura desse livro lendo indignada, revoltada, porque o seu protagonista, né? É aquele personagem que o Carreiro mantém em primeiro plano a maior parte do tempo. Ele faz coisas assim tão nojentas, tantas canalices, uma atrás da outra. E o Carreiro mantém o foco em cima dele e não existe nenhuma cena no livro que seja uma catarse, que você diga aquele alívio, né? De você perceber ou que o personagem se arrependeu, ou que ele está colhendo as consequências daquilo que ele fez, que também seria natural por causa das coisas que ele fez, e não foi uma só. Mas o autor não é um Dostoiévski. O Dostoiévski tem romances e novelas que os seus protagonistas, inclusive protagonistas narradores, não são pessoas agradáveis, são bem desagradáveis, mas o Dostoiévski consegue nos fazer acompanhar aquela criatura desagradável, mesmo ela estando em primeiro plano, como acontece nesse livro do Carreiro. Mas o Dostoiévski consegue até gerar em nós alguma compreensão de por que aquela criatura é assim, ou alguma compaixão. Enfim, ele consegue gerar na gente sentimentos cristãos por criaturas que, em princípio, você iria abominar. Mas o Carreiro não é o Dostoiévski. Então, para ele colocar esse canalha em primeiro plano, o tempo todo dominando a história, e não nos dá nenhuma catarse e um final, inclusive, que não satisfaz, só sendo um Dostoiévski, ele não é. Eu li esse livro muito revoltado, eu dei dois por conta da escrita que é boa, porque o resto eu fiquei muito, muito, muito revoltado. E aí, dia 27, hoje, eu li desse volume da Juvenilha, que tem obras da Juventude, da Jenny Austin e da Charlotte Brontë, eu li três obras curtas da Jenny Austin. Eu li Catarine, uma coleção de cartas e amor e amizade. A gente nota, foram obras escritas mais ou menos entre os 15 anos, 16, da Jenny Austin, a gente nota que, no amor e amizade, por exemplo, ela faz uma série de paródias com os protagonistas dos romances românticos, as figuras do romantismo, no exagero dos seus sentimentos, no exagero da sua grande eloquência, inclusive mostrando como muitas vezes o herói ou a heroína românticos têm atitudes erradas, moralmente censuráveis, mas que, em nome dos seus altos sentimentos, em nome daquele valor que ele ou ela se dá, ele tem o direito, ou ela tem o direito, de fazer aquela coisa errada, em nome do amor, em nome do seu caráter, em nome da sua honra, etc. E aí você vê que a Jenny Austin está parodiando os romances românticos, porque o movimento romântico, nos lembremos, começa na segunda metade do século XVIII, na Alemanha, e depois vai se alastrar pelo resto da Europa e chegar até o Brasil, já no século XIX. Mas quer dizer, a Jenny Austin, que nasce em 1775, já estava tendo algum contato com o pensamento romântico, o movimento romântico, os estados da alma, a visão do herói romântico e da heroína românticos, e no Amor e Amizade ela vai parodiar isso, vai satirizar isso assim, implacavelmente. Mas é, como diz a organizadora do volume, a Frances Beer, ainda um espaço limitado para a Jenny Austin fazer tudo o que ela poderia fazer, porque ela vai desenvolver só tipos exagerados, paródias, caricaturas. Ainda não é aquele estudo psicológico que a gente vai encontrar nas obras de maturidade da Jenny Austin. E aí você chega numa coleção de cartas, você já vê que ela está avançando um pouquinho, já não é simplesmente paródia, já não é simplesmente sátira, já não é simplesmente caricatura, até ela chegar no Caterine, que é mais para o final da adolescência dela, que ela escreve, que infelizmente ficou inacabado, em que você tem um estudo, praticamente, da formação da personalidade da sua heroína, que é a Kit, e que ela mostra lados de várias das heroínas que mais tarde vão aparecer na obra da Jenny Austin. Na Kit tem alguma coisa da Catherine Morland, de Abadia de Nottingham, na sua inocência, no seu despreparo de certos momentos, na sua inexperiência, tem muito da vivacidade, nos melhores momentos, da vivacidade, e até um pouco da ironia, da Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, e tem aquele amor à tranquilidade, à vida doméstica, e um gosto pela solidão e pela meditação que a gente vai encontrar na heroína de Mansfield Park, a Fanny Price. E tem outras figuras também masculinas aqui dentro do Caterine, que a gente também vai encontrar modelos acabados dele, dessas figuras. Então, é bem interessante para a gente começar a ver no Caterine aquilo que a Jenny vai fazer e desenvolver melhor mais tarde. nesse sentido, é a melhor das novelas, porque nos dá um gostinho da Jenny Orson que a gente conhece. Um gostinho, né? Porque isso aqui é a juvenilha dela. Mas eu gostei bastante, foi a melhor coisa que me deu mais satisfação em tudo que eu li nesses últimos quatro dias.